Desodorante natural. Que tal fazer o teu próprio desodorante e deixar tuas axilas protegidas e cheirosinhas? Vem comigo nesse vídeo que hoje a receita vai ser de um desodorante natural excelente, super eficaz, super cheiroso. Bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris aqui do canal Delicadamente Natural e hoje então nossa receita vai ser de um desodorante natural. Bom gente, desodorante foi um dos primeiros cosméticos que eu modifiquei quando eu iniciei minha transição para cosmética natural. Foi uma das primeiras fórmulas que eu fiz. Já fiz algumas diferentes, né? Eu já fiz sólido, já fiz em creme e já fiz líquido. A receita de hoje vai ser um desodorante líquido. Antes de falar um pouco da receita, que é bastante simples, eu queria falar um pouco sobre desodorantes em geral, tá? Sobre suor, sobre transpiração. Bem, a primeira coisa que eu queria reforçar aqui é que certamente todo mundo sabe, né? Suar é uma coisa super normal, né? O suor ele não tem cheiro nenhum, gente. Então isso talvez nem todo mundo saiba, né? Suor não tem cheiro, só que as bactérias que ficam na superfície da nossa pele, aliadas ao suor, geram esse cheiro desagradável muitas vezes, né? Então assim, o que acontece quando a gente fala de desodorante? Normalmente as pessoas utilizam antitranspirantes, que fazem com que o suor não aconteça. Isso faz muito mal para a nossa saúde, para a nossa pele. E não só para a pele, porque o suor ele ajuda a regular a temperatura corporal. Essa é a grande função do suor. Claro que tem outras características, né? Hormonais, emocionais, que podem gerar o suor também. Mas em geral, ele está ali para nos ajudar a manter a nossa temperatura ali, sempre numa temperatura ideal ali do nosso corpo. Então quando a gente utiliza antitranspirante, a gente pode estar gerando um problema de desregular alguma coisa importante do funcionamento aí da nossa pele e dessa função tão importante que é o suor na nossa vida. Então eu convido vocês a fazer, né? Experimentar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu corro, eu faço corrida. Então assim, esse desodorante que eu vou mostrar a receita para vocês, ele funciona super bem para mim, né? Em geral, eu uso, eu coloco uma vez por dia. Em dias muito quentes, eu tenho que dar uma reforçada, mas em geral uma vez por dia já é suficiente. Eu ainda fico ali com o cheirinho do óleo essencial até o final do dia e segura super bem. Vamos para a receita? No final, depois da receita, eu vou falar um pouquinho dos ingredientes que são muito importantes. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom gente, então aqui para iniciar, né? Eu vou pesar os meus dois ingredientes aqui da fase oleosa. Estou colocando aqui meu óleo de semente de uva. Vocês poderiam substituir ele por amêndoas, coco ou algum outro óleo da preferência de vocês, tá? Vou colocar meu óleo e vem mil. Lembrando que as quantidades estão aqui na descrição, tá? A quantidade em gramas e porcentagem. Eu vou pegar esses dois ingredientes aqui e vou colocar para dissolver o óleo e vem mil. Enquanto isso, eu vou pesar aqui então meus ingredientes da fase aquosa. Eu estou colocando água aqui, água deionizada, mas poderia ser uma infusão. Normalmente eu gosto de usar infusão, mas para a receita de hoje eu coloquei água mesmo. Agora eu estou colocando meu alumínio de potássio. Ele é um ingrediente muito bom aqui na nossa receita, muito importante na nossa receita para contribuir com a regulação ali do suor, né? Eu vou explicar um pouco melhor depois. E nós vamos colocar aqui também o desilglucoside ou plantarem 2000, né? Ele tem uma função aqui para ajudar a regular um pouco o pH, tá? Porque o alumínio tem um pH muito ácido. A gente vai colocar aqui também um extrato de melaleuca, um extrato glicerinado de melaleuca. Também poderia ser utilizado aqui outros extratos da preferência de vocês, tá bom? E a gente vai misturar aqui então para dar uma dissolvida ali. O alumínio dissolve bem fácil, tá? Então a gente dá uma misturadinha. E aí nós vamos levar também para aquecer um pouco. Eu já tinha dissolvido aqui o óleo vem mil, né? Então eu já tinha tirado do fogo para não perder os nutrientes. Agora eu vou aquecer a fase aquosa porque a gente vai fazer uma leve emulsão, né, gente? Essa emulsão ela vai ter o objetivo aqui de misturar mesmo, né? O óleo que eu utilizei à parte aquosa. E é uma emulsão muito simples, né? A gente não quer que ela fique espessa, realmente é só para misturar. Tenha um cuidado aqui com a temperatura. Aqui eu estou medindo para ter certeza que elas estão em uma temperatura próxima. Já está o suficiente aqui para fazer a mistura dos dois. Vou utilizar aqui a espátula para mexer inicialmente. E depois vou utilizar o mini mixer para me ajudar a dar uma consistência um pouco maior, tá? Como aqui eu não quero que fique grossa, né, consistência, eu não vou utilizar um mixer normal, tá? Por isso que eu estou utilizando aqui o mini mixer. Realmente o que a gente está querendo nesse adodorante é agregar aqui o óleo à água, tá? Não quero deixar ele grosso. Se vocês fossem utilizar com o Rolonda, aí teria que deixar um pouco mais grosso e colocar um pouquinho mais de óleo e misturar mais com o mixer, tá bom? Então aqui está ok já. A gente já pode medir o pH. Eu vou pegar aqui um pouquinho, né, dele, do desodorante. Já coloquei um pouquinho de água e a gente vai medir o nosso pH. Vocês vão observar que a gente vai chegar no pH de 4.2, que é um pouco ácido, tá? O ideal é que ele fique aqui entre 6, 6,5. Para mim funciona bem, tá? Se vocês precisarem ajustar, vocês podem utilizar ali uma solução de hidroxo de sódio com água, meio a meio. Aqui eu estou colocando, então, agora os óleos essenciais junto com o meu conservante. E nós poderíamos colocar aqui também uma vitamina E ou um óleo resina de alecrim, tá bom? Porque tem óleo, né? Aqui eu optei por não colocar, mas fica a critério de vocês, tá? Idealmente que vocês coloquem. Essa aqui é o nosso resultado final. Eu vou deixar ele descansar aqui por algumas horas, para dar uma dissolvida ali na espuma, tá? Vocês podem ver que ele ficou bem líquido, era esse o meu objetivo mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado depois de algumas horas, como é que ficou. Vou fazer uma pausa aqui para convidar vocês a se inscrever no canal, caso não estejam inscritos ainda. E, se já está inscrito, não esqueça de dar uma curtidinha aí se você gostou do vídeo. Bom, gente, então aqui está o resultado final mesmo, né? Vocês podem ver que ficou a consistência bastante líquida, que era o que eu queria. Para funcionar no spray tem que ser essa consistência. O nosso objetivo não era dar consistência, né? A emulsão aqui realmente era para juntar o óleo e a água. Vocês podem ver que não ficou ali resquícios do óleo. E quero mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa espuminha, né? Essa espuminha, ela fica assim, em função do desilglucosídeo, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor ali sobre ele. Mas ele é um agente de limpeza, então a gente fica aqui com essa espuminha e todos os ingredientes incorporados. Agora a gente já pode fazer o envasamento. Então aqui, basicamente, é colocar dentro do pote, né? Precisa aí ser um potinho de spray, né? E aí a gente vai fechar ele e já vai utilizar. É sempre bom vocês darem uma agitadinha, tá? Para ele sempre incorporar tudo antes de utilizar. Aqui, como a minha válvula é nova, né? Ela demorou um pouquinho. Mas vocês podem ver que ele fica completamente transparente, tá? Ele não vai manchar roupa, nada. É bem de boa. Tá aí nosso resultado. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ingredientes utilizados. Bom, gente, estamos falando um pouquinho dos ingredientes, né? Nosso ativo principal aqui vai ser o alumen de potássio. Vocês vão encontrar ele também com o nome de Pedra Umi. Esse ativo, ele é um sal mineral, tá? E ele ajuda a regular a transpiração. Mas ele não impede a transpiração. Então esse é um diferencial dele. Vocês vão encontrar em muitas receitas de desodorante natural esse ingrediente, tá bem? Algumas pessoas confundem, às vezes, pelo nome, né? Alumem, tem a ver com alumínio. Não tem a ver, né? É um ingrediente que não impacta na saúde. Como o alumínio contido aí em muitos, muitos desodorantes convencionais, tá bem? Outro ingrediente que tem aqui na nossa receita, e vocês vão ver muito aí nas receitas de desodorante natural, é o óleo essencial de melaleuca. Por que ele é tão comum em desodorantes, né? Por causa do poder antimicrobiano e fungicida que ele tem. Então, se vocês quiserem utilizar ele com outros óleos essenciais, ok. Mas eu recomendo fortemente que vocês utilizem esse óleo essencial, porque ele vai ajudar muito aí nessas questões que o desodorante vem pra combater. Eu também utilizei extrato glicerinado de melaleuca, tá? Então aqui eu tô utilizando ele duas vezes. Vocês poderiam utilizar outro extrato glicerinado, que tenha esse objetivo aí antibacteriano, antifúngico. Existem várias outras plantas aí com essa função. Até mesmo extrato de babosa também poderia ajudar, né? Babosa aloe vera. E aí eu utilizei aqui outros dois óleos essenciais que são muito bons também, tá bom? Utilizei o cravo. O cravo eu utilizei bem pouquinho, gente, por alguns motivos, tá? Ele é um bactericida muito bom e por isso que eu utilizei o cravo aqui no nosso desodorante. Só que ele é bastante forte, né? O aroma conta a ação dele, tá? Então muita gente pode ter irritação. Então assim, se vocês forem utilizar, tomem cuidado. Façam testes pra ver, porque especialmente quando vocês estiverem transpirando muito. Então, por exemplo, quando eu vou correr, dependendo da quantidade que eu coloco ali, às vezes ele dá até uma ardidinha. Então eu tive que ir dosando até chegar na medida certa, que foi a que eu coloquei nesse vídeo aqui. Algumas pessoas podem ser mais ou menos sensíveis, né? E, por fim, eu coloquei o óleo essencial de lavanda. Por que eu coloquei lavanda? Porque ela também é bactericida e ela traz o aroma. Eu também trouxe pra ajudar no aroma. A melaleuca, eu já me acostumei, mas assim, não é aquele aroma cheirosinho, assim, né? De um desodorante. Então, juntei, juntando a melaleuca com o cravo, eles dão um aroma bastante forte que a pessoa tem que gostar, né? Aí quando a gente coloca a lavanda junto, eu gosto bastante do aroma, tá? Vocês precisam dar uma testada pra ver se vai ficar bom. Mas, então, ela acaba fazendo essas duas funções, tá bom? Eu utilizei outros ingredientes aí, como vocês viram na receita, né? Mas eu vou destacar mais um que é importante, que é o Plantaren 2000, o desilglucosídeo, né? Ele tá nessa receita com dois objetivos, que seria limpeza, né? Então, ele é um surfactante, então ele vai entrar aqui como um agente de limpeza, mas especialmente ele entra pra ajudar a regular o pH, porque o alumen é bastante ácido, como eu já falei. Então, o Plantaren aqui, ele vai ajudar a dar um pouco mais de alcalinidade aí pro nosso produto. Ele é bem alcalino, né? Então, a junção dos dois chega num pH adequado. Como eu já tinha comentado um pouco ali no vídeo, né? Na receita, o meu pH, ele ficou ali 4,2, 4,3, mais ou menos. Pra mim, funciona bem, mas se você tiver a pele um pouco mais sensível, talvez não funcione. Então, o ideal seria dar uma subidinha no pH, aí com uma solução de hidróxido, pra que vocês consigam, então, ter esse resultado melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês façam aí esse desodorante. Se vocês gostam de produtos pra pele, eu vou deixar aqui na sequência desse vídeo um outro vídeo de loção corporal. Muito bom, muito gostoso pra deixar a pele de vocês hidratada. E já que estamos entrando aqui numa estação de outono, eu também vou deixar o vídeo do óleo bifásico pra ajudar aí a deixar a nossa pele mais humectada e apoiar na hidratação também pra essas temperaturas mais frias, né? Que deixam a pele mais ressecada, que estão por chegar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!